Caros amigos, é sempre muito bom poder retornar aqui ao Pai e poder privar da assistência, do amparo de companheiros tão dedicados de ideal ser aqui bem recebido pelo nosso querido Jorge e também o outro Jorge, Jorge Hessey e nosso querido Josias, tantos companheiros que fazem essa casa de oração e de trabalho no tema de hoje a gente vai falar sobre o Orgulho e Suas Máscaras ele é uma palestra de um seminário maior, mais completo sobre autoconhecimento e iluminação interior quem tiver interesse ele já está gravado, já está disponível no Youtube vocês podem conferir lá gratuitamente bom, para começar, como eu gosto muito de arte espírita, sobretudo de poesia vamos ver o poema de Júlio Diniz, psicografado por Chico Xavier no livro Parnasso de Alentúmulo chamado O Esposo da Pobreza fazendo referência ao nosso querido Francisco de Assis Francisco de Assis um dia assim que deixar a orgia no castelo entregou-se a natureza a uma vida de aspereza num canto doce e singelo abandonara a vaidade buscando a paz da humildade a santa luz da harmonia e nas horas de repouso Francisco em estranho gozo a voz de Jesus ouvia filho meu faze-te esposo da pobreza desvalida emprega toda a tua vida na doce faina do bem Francisco ouve ninguém vai ao céu sem a bondade que a suprema que a grande felicidade de todos os corações esquece as imperfeições vai com fortes desgraçados sedentos e esfomeados flagelados pela dor quem alivia e consola recebe também a esmola das luzes do meu amor Francisco chorava e ria e em divinal alegria via os lírios e os jasmins que não fiam que não tecem com roupagens que parecem vestidos de serafins de anjos as aves que não trabalham e no entanto se agasalham no celeiro da fartura saltando de galho em galho buscando a graça do arvalho benção do céu doce e pura via a terra enverdecida exaltando a força e a vida a seiva misteriosa no seio dos vegetais e ânsia cariciosa das almas dos animais e sobretudo ainda via a sacrosanta harmonia do coração sofredor que não tendo amor nem luz tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus Francisco de Assis então submerso o coração em sublimes alegrias entregou-se as harmonias vibrantes da natureza tornou-se um amparo da dor e guiado pelo amor fez-se esposo da pobreza oita aí o convite belíssimo de Júlio Diniz e a gente escolheu ele porque Francisco foi o maior exemplo depois de Jesus que nós conhecemos de humildade e de caridade as duas maiores virtudes que são justamente o oposto do orgulho e do egoísmo que a gente vai estudar aqui sobretudo o orgulho tá e o que seria o orgulho nazareno? bom aquele orgulho positivo você diz assim poxa eu fiquei feliz aqui estou satisfeito com as obras que foram feitas aqui no pai o esforço de vocês para a construção para tudo para ficar bonito bacana poder receber melhor as pessoas que vêm aqui procurar ajuda então não tem nenhum problema estou satisfeito que meu filho está vindo aqui para a evangelização infantil não tem nenhum problema com esse orgulho esse orgulho satisfação é natural tá é saudável o orgulho negativo é o orgulho que o espiritismo vai ter uma conotação diferente que é o que? que é a supervalorização de si mesmo é a soberba é uma desobediência um desrespeito ao nosso pai então vamos entender bem isso vejam como a gente leu na mensagem do evangelho a importância das palavras da tradução o que que é o egoísmo? o egoísmo é a gente em vez de adorar a Deus acima de todas as coisas de toda a nossa alma de todo o nosso entendimento a gente colocou outros deuses para adorar e esse Deus é o nosso ego é o egotismo então o universo girando ao redor de nós e não de Deus como é o correto e aí nós cultivamos inclusive outros deuses como o Deus Mamon o Deus das riquezas nós sacrificamos não mais animais mas sacrificamos a família a saúde a paz para poder conquistar dinheiro e aí estamos idolatrando outros deuses quando a gente estuda lá no Apocalipse que é um livro simbólico que trata da redenção da humanidade fala que no final do da redenção na Jerusalém libertada é uma cidade que tem luz é uma cidade que brilha por quê? porque Deus mora no centro da cidade nós colocamos Deus no centro de novo onde é o lugar dele então o egoísmo é a gente cultivar a nós mesmos adorar a nós mesmos e não a Deus e o orgulho seria o quê? seria a gente se achar superior aos nossos irmãos aí já atrapalhou tudo porque quando a gente se acha superior qual o grande problema disso? é que nós achamos nos achamos no direito de condenar de criticar de maldizer os nossos irmãos então o problema do orgulho é esse mas Jesus fala que se a gente chama um irmão de louco é passivo de respondermos no sinédrio se chamamos um irmão de raca que é desprezível nós somos estamos diante também do julgamento então nós não podemos sequer xingar os nossos irmãos não é somente não matar não nem xingar a gente pode olha que coisa interessante e o orgulho faz isso a gente se acha bonzinho e a gente não é bom nós temos os dois principais problemas que são o orgulho e o egoísmo quem venceu aqui o egoísmo levante a mão quem já superou completamente o orgulho a gente se acha o dono da verdade vai dizer ah é o político fulano de tal é corrupto é bandido etc e se jesus estivesse nos dias aqui de hoje no brasil onde é que ele estaria estaria também não só mas também lá no congresso nacional não é verdade estaria lá conversando com os parlamentares jantando com eles porque ele veio para as ovelhas desgarradas os sãos não precisam de médico mas os enfermos eu vim para os enfermos então o nosso mestre está lá e a gente o que? jogando ondas negativas de crítica de maledicência para o nosso irmão que é simplesmente um ignorante das leis de Deus eu tenho certeza que as pessoas que agem assim não acreditam propriamente em Deus tem uma visão equivocada não acreditam que vão responder pelos seus atos eles acham que morreu acabou então eles estão cegos como um dia eu já fui cego doze anos ateu meus amigos olha que absurdo fruto de que? do orgulho então vou falar de um assunto que eu conheço bem que é o orgulho então vejam como a gente se achar superior é inadequado diante da lei divina e a gente acaba criticando pessoas nominalmente muitas vezes instituições então vamos ter mais essa humildade de fazer sim criticar o ato mas não o pecador sempre separar o ato da pessoa é o ideal e aqui está o orgulho também é atribuído a Lúcifer segundo a tradição vou correr um pouquinho por conta do Deus aqui do assunto ah e tem a tradição apócrifa que fala de Santo Antoão que foi um senhor que viveu muitos anos um frágil e diz que ele era atacado diariamente pelo demônio durante oitenta anos o demônio tentando tentando e ele resistindo 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 até que um dia não é com quase 105 anos o demônio disse assim não você me venceu não adianta tentar você mais e ele que era um monge eremita com toda o rigor do ascetismo o que é que ele vai dizer? ah agora sim agora eu venci o demônio e aí nessa hora ele sucumbiu ao pecado do orgulho e o demônio voltou feliz da vida voltou feliz da vida quando ele falou obrigado senhor agora eu me tornei santo aí ele cometeu o pecado do orgulho o demônio sorriu e retornou para Santo Antão então Jesus nos fala que aquele que se eleva será rebaixado se humilha será exaltado vai ensinar aos apóstolos na grande lição depois da ceia da páscoa antes aliás aquele que quiser ser o maior dentre vós seja servo de todos de todos ele incluiu os bons e os maus e os justos e os injustos assim como nosso pai ama todos os bons e os maus e faz chover sobre justos e injustos fala-nos para não julgarmos assim de que não sejamos julgados por quê? porque com a mesma medida que medirdes vos mediram a vós então se a gente é implacável no julgamento dos nossos irmãos a lei divina também será implacável para conosco então vejam que é uma lei não é? é interessante e fala ainda mais para a gente aquele que estiver sem pecado aquele que for um espírito puro atira a primeira pedra alguém aqui já é um espírito puro? eu muito menos eu estou bem longe disso bota longe disso aí lá no evangelho segundo espiritismo nós vamos ter informação no capítulo 7 que o orgulho eis a fonte de todos os males olha lá lado a lado com o egoísmo diz ainda que se o orgulho é o pai de muitos vícios é também a negação de muitas virtudes muitas qualidades encontramo-lo no fundo e como móvel como motivo de quase todas as nossas ações então as vezes a gente está fazendo caridade para mostrar que a gente é superior que a gente é bacana olha aqui eu sou espírita eu faço caridade então quantas vezes é o orgulho que nos move não é verdadeiramente o altruísmo o sentimento pelo nosso irmão e conclui dizendo por isso Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso por quê? porque o meu orgulho também impede de eu enxergar as minhas imperfeições morais eu não enxergo os meus defeitos eu enxergo o defeito do irmão enxergo o argueiro a farpa que está no olho do meu irmão eu não vejo a trave que cobre o meu então a importância de superar o orgulho para podermos fazer o autoconhecimento o autoconhecimento é impossível se a gente não tratar o orgulho que é o principal problema para impedir o autoconhecimento no livro dos mestres traz outra informação muito importante olha lá todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus porém que eles exploram com mais habilidade é o orgulho porque é a que a criatura menos confessa a si mesmo menos a gente admite que a gente tem orgulho e aí eles exploram isso com muita facilidade os espíritos que nos querem nos prejudicar então já falamos aqui o que é o orgulho mas tem mais coisa é a supervalorização de si mesmo vai ter ali o complexo superioridade ele provoca uma cegueira espiritual a gente não enxerga as imperfeições que a gente traz a gente não reconhece o passado de equívocos de várias encarnações equivocadas ou nessa a gente está até se achando um pouquinho melhor mas já deu uma olhadinha no que você fez no passado às vezes é revelado para mim foram reveladas algumas encarnações meus amigos eu não vou contar para vocês não ficarem com depressão coisa terrível aliás eu vou contar uma aqui eu estava meio queixando que estava um pouquinho romântico porque eu não fico com uma depressão eu fico romântico porque eu descobri que aqueles poetas pintores artigos eram tudo depressivos mas ele não tinha a palavra depressão ele era chamado de românticos aí eu ficava romântico de vez em quando ainda fico um pouquinho e aí mas toma medicação me ajuda mas eu fui conversar com um amigo médio muito uma capacidade mediúnica muito ostensiva e eu fui aconselhado a Deus eu vou lá conversar com ele sentamos a gente foi conversar ele disse olha meu filho você devia os espíritos deviam estar me dizendo que você deveria agradecer muito a Deus por quê? porque você foi um pretor romano estou vendo você aqui vestido de vermelho você condenou muitas pessoas a torturas a morte a viúvez a alfandade a separações e eles estão me dizendo aqui que você só não está internado no hospital psiquiátrico porque você começou começou a trabalhar no bem olha e eu reclamando que fica romântico durante alguns dias reclamando disso meus amigos a gente não sabe e é melhor não saber mas as vezes eles permitem para nos ajudar a trabalhar o orgulho tem mais coisa ruim também essa foi uma das piores quais são as consequências do orgulho a mágoa então o problema do orgulho também que a gente não perdoa quem nos magoa o principal obstáculo para o perdão é o orgulho então a gente acha que a pessoa tinha que ser perfeita que ela não podia agir assim que ela tem que enxergar com os nossos olhos ela não tem ela tem olhos diferentes é para ela aquilo nem ela acha nem que magoa a gente muitas vezes é o melindre então que afasta a gente da casa espírita do trabalho espírita que é a nossa bênção o grande problema que é filho de quem? do orgulho a fascinação dos médios os espíritos estimulam ele com seu orgulho dizendo que ele é bacana assino com nomes pompós nomes importantes coloca lá bezerra de Menezes e as vezes você vai ver a comunicação não é nem a bezerra do Menezes enquanto é a bezerra de Menezes e aí a gente acaba se isolando do grupo porque a gente fica assim melindre com as críticas do grupo mediúnico e a gente se isola quando a gente se torna presa fácil dos espíritos enganadores olha o orgulho provocando melindre e a fascinação dos médios a prepotência a arrogância a presunção a gente acha que sabe tudo conhece a pessoa melhor do que ela o preconceito a gente julga você é menos esclarecido que eu você é inferior você é aquilo você não é estudado leva a intransigência a inveja não é? também porque aquela pessoa que brilha me ofusca e como eu não aceito isso eu tenho que ser superior aos outros o perfeccionismo e o perfeccionismo faz a gente sofrer muito porque a gente quer fazer tudo perfeito quer ser igual a um Chico Xavier a um Francisco de Assis a uma amada Tereza será que a gente é? será que não é melhor ter mais humildade não se comparar com esses espíritos muito mais elevados do que nós muito mais superiores não é? então provoca o perfeccionismo o perfeccionismo gera frustração porque a gente não consegue ser perfeito e isso gera infelicidade gera uma superexigência com os outros também a inaceitação a gente não aceita a nossa condição por exemplo de ter depressão pessoas se revoltam mas por que eu tenho depressão? porque isso minha vida a frustração nós já falamos dela a timidez olha lá a timidez não é virtude não é defeito o espírito Hamed vai dizer no livro Renovando Atitudes que o tímido ele é tão orgulhoso que ele não tem coragem de colocar a sua opinião em público por que? porque ele não sabe lidar com as críticas e aí ele nem fala ele fica todo quietinho Jesus era tímido? em nenhum momento eu vi Jesus tímido então timidez é defeito não é qualidade não tá? compulsão de querer controlar os outros a gente quer mudar as pessoas gera acomodação porque a gente se acha perfeito a ingratidão a gente acha que sempre merece mais se a gente for olhar o nosso passado vê como Deus é muito mas muito misericordioso porque se fosse para merecer mesmo a gente não merecia nada merecia coisa pior muito pior a crítica gera crítica a gente se acha no direito de criticar gera teimosia a obstinação a gente é teimoso a pessoa esclarece mostra que a gente está equivocado mas a gente não abandona por quê? porque é uma questão até de honra para a gente não, eu já falei assim vai gerar também o materialismo a pessoa se acha superior não, esse negócio de religião é uma coisa de gente atrasada o ateísmo o fundamentalismo a pessoa é dono da verdade quantos problemas do fundamentalismo religioso político hoje em dia a gente está vendo também a irretratabilidade não, a minha palavra é de rei a palavra de rei não volta que absurdo por que não pode voltar? gera competitividade em vez da cooperação gera revolta que é o mal sofrer vocês lembram que no evangelho fala que sofrer por si só não é bom porque tem o bom sofrer não é você saber bem sofrer e o mal sofrer se você aceita com resignação com humildade com confiança em Deus isso faz bem para você mas se você se revolta com o sofrimento você não está se adiantando se aperfeiçoando gera o consumismo também a gente acaba querendo se mostrar mais do que é isso diminui a nossa caridade falta recurso para isso gera ostentação para mostrar que é bacana e acaba gerando a humilhação aos outros quando a gente se ostenta muito as pessoas mais simples se sentem mal gera excesso de comparações a gente quer se comparar com os outros gera acomodação está repetido e o personalismo isso aqui a minha pessoa que é o mais importante eu sou o centro do universo como faz também o egoísmo gera vaidade intelectual então eu sei realmente o que é correto e muitas vezes até já viram na televisão quando eles vão perguntar a qualquer pessoa na rua raras pessoas são humildes e dizem não, eu não sei a resposta quantas vezes até palestrantes espíritas a gente vê no evento a pessoa faz uma pergunta e eles todos eles respondem é muito já vi gente dizer que não sabe mas é muito raro tem assuntos que a gente não domina eu prefiro dizer assim olha, esse assunto eu preciso estudar melhor eu prefiro não emitir não tenho como emitir uma opinião agora não é bonito isso não é humildade isso mas a gente sempre sabe o que são as coisas porque a gente tem a necessidade do ineditismo de ser inédito do pioneirismo começou aqui eu lancei isso aqui eu lancei essa técnica nova aqui pra casa espírita vai resolver todo o problema da desobsessão isso é o que? os espíritos estimulando o nosso orgulho críticas às vezes implacáveis nós somos juízes do mundo também com os nossos irmãos e a disputa dos holofotes não é de toda parte na tribuna no movimento espírita a gente fez toda parte porque somos assim é do ser humano é nosso a gente precisa apenas o que? enxergar e verificar não é trabalhar isso e gera também hipocrisia porque hipocrisia não é humildade hipocrisia é fingimento é disfarçatez é como os atores fazem uma representação um discurso diferente da prática a gente fala uma coisa mas pratica outra gera a falsa modéstia que é a hipocrisia então a hipocrisia não é uma coisa boa a modéstia é uma coisa boa a gente se apagar para não humilhar os outros mas a falsa modéstia é a hipocrisia e a gente está fingindo ser uma coisa por exemplo a pessoa chega aqui para mim ah, Nazareno gostei da sua palestra você trouxe aqui poesias trouxe música etc bacana gostei muito da sua palestra e eu achando eita, foi bacana mas o que é que eu falo? não, minha irmã o que é isso? eu não valho nada essa palestra foi uma desgraça o maior trabalho do mundo para fazer os slides aquela toda não, não valho nada mas por dentro pensando eita, eu arrasei não é? não isso não é humildade isso é o que? hipocrisia é fingimento porque por dentro a pessoa está se achando o cara a projeção nos filhos então a gente vai obrigá-los a seguir uma profissão que eles não têm vocação e o evangelho diz que a gente vai responder os pais respondem pelo sofrimento dos filhos inclusive até ao suicídio gerar isso pode gerar até mais um agravante para o suicídio para a pessoa os pais obrigarem a seguir uma profissão que eles não têm vocação gera a superprotação dos filhos que gera a dependência química quer facilitar a dependência química para os seus filhos seja uma super mãe um super pai protetor isso não é bom tá? e a vaidade que tem dois significados é a preocupação excessiva com a aparência pessoal o pessoal pode muito tempo na academia nos salões aquela coisa cuidando da roupa e o segundo é a ânsia de agradar a todos é a preocupação com a opinião alheia também isso também é vaidade que é fruto do orgulho olha que coisa interessante essa parte eu sou bem vaidoso eu me preocupo muito quero agradar a todo mundo isso eu tenho dificuldade preciso trabalhar mais preciso ser mais corajoso assim também para a gente poder seguir realmente a orientação da doutrina Paul Valerry vai dizer que agradar a si mesmo é orgulho ou agradar aos outros é vaidade é a vida vivida para os outros a comparação é um problema vai ensinar a montanha tentamos parecer para o mundo que somos importantes e interessantes o tempo todo a gente quer mostrar que a gente é bacana e não compartilhamos nossas dores e fracassos e adoecemos e está lá na própria bíblia não é? acho que é em Tiago dizendo irmãos confessai-vos uns aos outros não é? fala inclusive que a prece de um justo tem muito poder então a gente fala e é curioso que os psicoterapeutas os psicólogos dizem que a doença sai pela boca quando a gente fala dos nossos problemas das nossas limitações das nossas dificuldades aquilo alivia a gente ajuda a gente a se curar e a gente cria até simpatia das pessoas poxa, olha aí a pessoa tem ainda as suas dificuldades eu não estou sofrendo sozinho diz o livro obras pós mas que o egoísmo tem sua fonte no orgulho olha que coisa o orgulho é tão perigoso que ele provoca até o egoísmo a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros que é o problema exatamente a definição de orgulho julgando-se com direitos superiores melindra-se com tudo que a seu ver constitui ofensa aos seus direitos a importância que por orgulho atribui a sua pessoa o torna naturalmente egoísta o egoísmo e o orgulho nascem de um instinto de um sentimento natural um instinto de conservação e aí eles vão dizer que vou correr um pouquinho para a gente avançar então o orgulho vai impedir o autoconhecimento a caridade a piedade o auto perdão o auto amor a renúncia vai impedir da gente buscar ajuda tomar remédio psiquiátrico ah não eu sou espírita eu não sou doido não vou tomar remédio não e sofrendo muito quando poderia estar recebendo benefício emana o livro Chico Xavier em Goiânia recomenda sim os medicamentos psiquiátricos os ansiolíticos os neurolépticos está lá numa mensagem uma pergunta feita a Chico Xavier aqui é sobre a questão do remédio eu vou correr um pouquinho está aqui a citação do livro Chico Xavier em Goiânia o orgulho vai impedir o respeito a convivência saudável de envolver os outros vai impedir a modéstia vai criar a falsa modéstia impede o aprendizado a evolução porque eu já sei tudo para que eu vou aprender mais alguma coisa impede a obediência às leis de Deus o orgulho e egoísmo provoca a matança de bebês indefesas esquartejados e esmagados no caso do aborto é isso a desobediência defende a impunidade inclusive também está aqui aqui é sobre legalização do aborto Chico Xavier já falou sobre legalização do aborto o espírito humano respondeu acho que eu vou falar que é importante esse assunto porque a gente sabe que o espiritismo critica o aborto condena o aborto só não para salvar a vida da mãe que hoje é muito raro precisar mas será que falou sobre legalização do aborto porque tem espírita sendo a favor da legalização do aborto por influência muitas vezes de ideologias políticas vamos ver o que Emmanuel respondeu ele estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto qual a sua opinião? o aborto é sempre lamentável porque se já estamos na terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave compreensível humanitária porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas olha Emmanuel que é um mestre da linguística ele usa exatamente a definição perfeita que é o aborto porque a gente fala o aborto não sabe o que está falando você defende a legalização da matança de crianças indefesas porque isso é o aborto é a matança de crianças indefesas por aqueles que tem o dever de ampará-los de amá-los os pais não só a mãe os pais muitas vezes é o homem que aborta obriga a mulher a abortar etc está bom isto é um delito muito grave eu já vi espíritas olha o problema do orgulho aí vai lá o palestrante espírita coloca no youtube lá olha não o aborto devia ser apenas apenas uma pequena contravenção devia ter apenas uma advertência para a pessoa eu escrevi lá nos comentários olha não é isso que Emmanuel fala fala que é um delito muito grave Joana de Anjos fala que é um crime hediondo não vamos contemporizar não vamos uma coisa eu estou aqui para dar a opinião da doutrina espírita e não a minha opinião pessoal se você é a favor você tem todo o direito mas não faça já vi palestrante espírita defender a legalização do aborto em público depois a gente teve que editar o DVD para cortar essa parte é um absurdo então o espiritismo é contra a legalização do aborto e quem quiser esse assunto eu tenho uma palestra só sobre esse assunto sem falar de religião mostrando que a legalização é ruim para o bebê e péssimo para a mãe também não é bom para a mãe sofre muito com sequências orgânicas psiquiátricas e a gente sabe espirituais perante a providência divina porque a vida não nos pertence sim ao poder divino se as criaturas tem necessidade do relacionamento sexual para a revitalização das suas próprias forças o que achamos muito justo seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual psicológica para ninguém se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas podemos legalizar ou estimular o aborto quando legaliza estimula aumenta muito a prática do aborto foi assim em todos os países do mundo inclusive agora no Uruguai que a gente está acompanhando desde 2012 foi legalizado lá quadruplicou o número de abortos no Uruguai por outro lado podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meados no meio deste século nós aqui meus amigos não estaríamos vivos eu já conversei com vários obstetras e eles falam Nazareno a gente estima que 70% das gravidezes não são programadas a pessoa aceita é aquele susto não, agora vamos ficar vamos manter mas se for esperar a gente estar com dinheiro sobrando ter viajado o mundo inteiro estar com tempo livre para ter filho a gente não vem nunca para cá a gente teria sido abortado vamos agradecer as nossas mãezinhas e papaizinhos então legalizar não é bom está no livro Entender Conversando da editora Ide 1986 olha lá quando a gente acusa o nosso irmão de criminoso olha o que a gente tem que lembrar de Emmanuel ele vai dizer criminosos somos todos nós todos nós somos criminosos quando as pessoas descobrem os nossos crimes quem é que não pratica crimes diante da lei divina todos com certeza diante das leis humanas também imagine diante das leis divinas então o Emmanuel dá essa resposta e possamos todos nós a gente vai na hora que for criticar lembre que você também é um criminoso tá e ele vai dizer mais ainda nós só não erramos mais por falta de oportunidade que se deixar a gente apronta se a gente estivesse lá no lugar daquele nosso irmão político lá no congresso ateu ou só com a tradição religiosa se diz em determinada religião mas por tradição não acredito em nada daquilo será e né e toda a cultura de roubar até para se eleger as campanhas eram milionárias não passaram então para se eleger um senador quantos milhões de reais não eram e aí o que as pessoas faziam uma indústria de corrupção que infelizmente é o que a gente está colhendo enxergando hoje não é então vamos ver será que nós num lugar não teria feito a mesma coisa ou coisa pior ateu não é para entrar na dança tem que dançar também não é para entrar naquele esquema e vocês lembram qual a primeira bem-aventurança do sermão da montanha e será que é por acaso que a primeira quem lembra que é a primeira bem-aventurança significa felicidade bem-aventurança é felicidade bem-aventurados os pobres de espírito ou seja os pobres de orgulho explica Kardec muito bem que são os humildes a primeira bem-aventurança será que é por acaso veja o que o evangelho vai nos dizer que a humildade é a chave para muitas virtudes então se a gente não tiver humildade a gente vai demorar para alcançar as outras qualidades ele vai falar dos outros isso aqui tudo aqui é humildade bem-aventurados os que choram os brancos e pacíficos os que tem sede de justiça os misericordiosos os puros de coração os pacificadores os perseguidos injustamente os injuriares e perseguidos por minha causa todas essas aqui dependem da humildade há quem faça uma escala progressiva eu concordo também Simão Pedro de Lima tem uma palestra que ele faz essa análise de como começa com a humildade até a mais extraordinária bem-aventurança que é a nona que é os injuriares e perseguidos por causa do evangelho e humildade humildade vem do latim humilitas que é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência refere-se a qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas nem mostrar se superior a elas a humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas muito confedida com a modéstia sendo esta o sentimento de velar-se de ocultar-se de se apagar de se diminuir quanto as qualidades intelectuais e morais em oposição a um exibicionismo vaidoso como a gente normalmente tem feito então humildade não é autodepreciação não é ficar assim ah, eu não vale nada não, não é isso não é humildade não é desleixo não é pela roupa que a gente conhece a pessoa ser humilde eu conheço lá na academia cearense de letras eu estive lá uma vez com meu pai meu pai é poeta e eu vi lá homens assim de bermuda de barbas longas de chinelos aparcatas deve ser uma pessoa muito humilde e a gente vai conhecer de perto o orgulho nas estrelas muitas vezes ateus então não é o reino de Deus não vem com a aparência exterior diz o próprio Cristo não é pela aparência que a gente conhece o Alberto Almeida que é um psicoterapeuta ele vai dizer que se é o contrário se alguém chega no seu consultório com o cabelo todo amarrotado a roupa desgrenhada a roupa amarrotada ele diz olha, essa pessoa não está bem porque vestir-se adequadamente se cuidar é um sinal de equilíbrio de bom senso e Allan Kardec era o bom senso encarnado não é verdade? então não é covardia não é omissão não é conivência com o mal não é ficar calando para tudo não pelo contrário tem no próprio livro dos médiuns mostrando que a gente deve denunciar os falsos médiuns as fraudes vai ter também lá no próprio evangelho segundo o espiritismo que diante de um erro se a pessoa está prejudicando uma multidão nós temos o dever de desmascarar aquele erro de para que não prejudicar aquela quantidade de pessoas em detrimento de uma se o palestrante vem aqui e fala uma bobagem critica por exemplo a doutrina espírita a obra de Kardec o coordenador tem que dizer olha, nós temos todo o respeito não é? e consideração pelo nosso irmão mas nesta casa a maior autoridade que se encontra aqui chama-se Allan Kardec e o Espírito Verdade então nós prestigiamos sempre as boas obras espíritas então isso não é se conivente com o mal não é assim ah não isso é covardia isso é medo isso não é humildade timidez a falsa modéstia lembram da humildade de Sócrates de Chico Xavier Sócrates dizia só sei que nada sei e será que Jesus era humilde? aí daria para a gente falar muito isso aqui mas vejam algumas frases dele que distoram do que a gente considera humildade mas ele era humilde sim porque a humildade é a consciência realmente de quem você é e ele tinha ele vai dizer bom sou a um Deus mas ele vai dizer também eu sou o bom pastor vai dizer mestre diz eu bem porque eu sou lá na cenagoga quando ele lê a profecia de Isaías sobre o Messias ele diz que ela se cumpriu dizendo eu sou o Messias ele não ficava ah Jesus o senhor é Messias ah não minha irmã quem é isso que longe de mim isso que Messias o que eu sou como a gente às vezes faz Chico Xavier falava mas Chico falava de coração ele acreditava naquilo mesmo até pela sua origem extremamente humilde e o autoconhecimento que ele fazia e comentou como Emmanuel a gente tinha que ficar humilde mesmo ele vai dizer eu sou a luz do mundo eu sou o pão da vida eu sou a porta das ovelhas ele vai dizer está aqui alguém que é maior do que o templo maior do que Salomão o que foi um grande escândalo mas ele vai esclarecer antes de Abraão eu já sou eu já existi antes de Abraão então é humildade é humildade então cuidado com o discurso ele fala eu sou o caminho a verdade a vida aqui é o de Salomão chamava a atenção dos orgulhosos hipócritas que pousavam de santo geravam sentimento de culpa e inferioridade nas pessoas prescriviam centenas de rituais são 613 mandamentos da lei judaica impossível de serem seguidos a risca e as pessoas achavam que não estavam cumprindo a lei de Deus extremamente sentindo muito culpada ainda tendo que fazer sacrifício de animais na época de grande exploração como era a Páscoa em Jerusalém tudo super valorizado a pessoa trazia um animalzinho o sacerdote não, esse aqui não serve ele tem um defeitinho está vendo? onde é que eu consigo um animal agora para fazer o sacrifício para espiar para me purificar dos meus defeitos da minha falta do meu pecado não tem um o cordeiro aqui do templo quanto custa? 10 vezes o preço de um cordeiro normal e a pessoa comprava e agora eu vou pagar não, a gente não aceita seu dinheiro aqui só aceitamos a dracma de tal tipo tem os leus cambistas aí a pessoa ah não uma dracma é 5 reais por exemplo vamos lá trocar quando chegava lá quanto é a dracma? 50 reais na época da páscoa em Jerusalém aí você já não tinha dinheiro para fazer o sacrifício mas fazia um esforço comprava ela está aqui não tem que dar um banho nele ele tem que ser purificado você não pode o animal não pode entrar no templo se não for purificado aí quanto é o banho? 500 reais não é para Jesus se revoltar esse é o episódio dos vendilhões do templo que ele acha um absurdo e é verdade aquilo lá foi um absurdo então ele é muito muito firme com os fariseus e os doutores da lei que estavam gerando culpa nas pessoas e olha lá alguns motivos para termos mais humildade isso aqui é boa tem uma mensagem do espírito Bernardo de Palizzi pelo Vitório Sardô na revista espírita de abril de 58 ele vai ele está estudando como é que é a vida em Júpiter que seria o planeta mais avançado do sistema solar chega essa informação à época para Kardec não é? e aí Kardec eu quero fazer uma pergunta para Bernardo de Palizzi se o povo mais adiantado da terra se as pessoas mais inteligentes mais bondosas da terra fossem transportados para Júpiter que posição eles ocupariam lá? o melhor povo aqui da terra Paris a cidade de Luiz o que é que qual seria a posição deles? a mesma posição que entre vós ocupam os macacos pessoal os melhores de nós em Júpiter seríamos considerados primatas animais selvagens a gente está longe não está? é um banho de água fria não é bom para diminuir o orgulho da gente esse aí esse é um bom banho de orgulho não é? então está lá revista espírita e aqui a gente vai deixar para um outro dia a gente estudar a principal causa das nossas imperfeições morais como está lá no livro Agênes no capítulo 3 item 10 ou item 9 dependendo da edição de vocês que são as tomadas os plugues mentais que permitem a obsessão conforme está lá o livro dos médios mas a resposta é estudando-se todas as paixões e todos os vícios vício é porque na filosofia de Aristóteles vício é o contrário de virtude por isso que Kardec utiliza essa palavra vício é defeito é imperfeição vê-se que as raízes de ambas ambos se acham no instinto de conservação e aí a gente vai voltar um dia para estudar o instinto de conservação com vocês que o meu tempo está acabando faltam só 5 minutinhos e aqui vai ter uma dicasinha rápida como chamar a atenção de alguém que a gente acredita que está em erro primeira regra chama teu irmão em particular com as religiões então se ele te ouvir terás ganho teu irmão se ele não ouvir fica por isso não chama algumas testemunhas chama a coordenação da casa espírita vai conversar com o Nazareno e fala bobagem enquanto você estiver lá você não vai poder ser convidado aqui a ser trabalhador do pai nem que seja eventual se ele não ouvir trata-o como um gentil ou seja como um não judeu só os judeus é que podiam falar nas sinagogas os judeus homens acima de 30 anos tinha essa regra a casa deve ter um regimento interno detalhado então quando você vai chamar a atenção da pessoa diz olha meu amigo não é nada contra você Nazareno porque aqui olha aqui o regimento da casa é bem detalhada que diz que a gente tem que divulgar as boas obras do senhor Allan Kardec mas você não acha que bom peça para alterar elogi vários pontos positivos antes então chegou aqui precisa chamar a atenção do Nazareno chega oh Nazareno gostei da sua palestra você trouxe lá aquela mensagem da revista espírita bacana falar da revista espírita olha o pessoal adorou a sua palestra é mesmo aí já fico todo satisfeito oh me diga isso me diga isso já conquistou o palestrante mas naquela hora que você falou aquilo não era melhor você dizer assim assim ou você evitar comentar esse tipo de coisa ah sabe o que você acha que tem razão acho que vou fazer isso mesmo olha ainda tem a técnica sanduíche você termina com elogio não mas você arrasou não é aí a pessoa sai feliz não se melinda porque eu trabalhador espírita a gente se melinda com muita facilidade seja direto fale com a pessoa não vá contar para terceiros porque vai chegar nele totalmente distorcido então fale diretamente com a pessoa mas se ela não simpatiza com você peça uma ajuda a um terceiro que ela respeite e admire poxa o Nazareno está atrapalhadinho o que eu vou fazer não vou pedir a alguém para conversar com ele resta e conversa com o Nazareno que ele gosta muito de você dos seus artigos do seu conhecimento do espírito então conversa com ele ah não resta pode deixar pode deixar já acho que eu vou vou seguir agora a sua orientação é diferente e há outro conhecimento por que você vai falar aquilo é por amor a doutrina é por amor a casa espírita a causa ou é porque você tem inveja da pessoa ou é porque você tem uma encrenca com ela uma mágoa não é um problema você não se dá não identifique por que que você vai fazer e faça com amor e por amor o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo é que nem aquele jovem que estava morando fora da cidade foi morar na cidade grande e mandou um bilhete para o pai o pai estava revoltado olha aqui esposa isso é jeito desse marmanjo escrever para um pai olha o que ele escreveu o que foi papai mande dinheiro eu não vou mandar dinheiro coisa nenhuma isso é um absurdo isso é um malcriado e a mãe não deixa eu olhar esse bilhete não não foi assim que ele disse não não foi não como foi que ele disse papai mande dinheiro assim é humano assim é humano então um modo de falar mas Chico Xavier era especialista nisso uma vez teve um palestrante foi lá na casa dele Chico você tem que se defender estão falando calúnias a seu respeito ele nunca se defendeu defendia a doutrina mas nunca ele a verdade deve ser dita Chico doa em quem doer e aí o Espírito Maria João de Deus sua mãe biológica psicografa através de Chico no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor é assim que a gente tem feito é importante colocar mais amor na nossa vida até aqui até coloquei aqui não lembrava que estava no slide bom meus amigos nosso tempo já está terminando e só lembrar como Jesus nos fala não está escrito vós sois Deus podreis fazer vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós está lá no Salmo 82 na verdade a verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas vós sois o salvo da terra quando ele fala dos fariseus ele fala que são o fermento da massa a luz do mundo brilha a vossa luz e resplandeça com vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus tá então a gente agradece dá tempo de um poema? dá prece da gratidão de João de Deus para o Chico Xavier a luz da oração da editora Uclarina Senhor Jesus pela bênção de tua doutrina santa que nos apoia e levanta para o reino de amor pela paz que nos oferta pela esperança divina que nos conforta e ilumina bendito seja Senhor pela carícia do lar doce templo de carinho que nos concede espurninho céu na terra campo em flor pelo aconchego suave da feição que nos aquece pelo consolo da prece bendito seja Senhor pelo tesouro sublime de graças na natureza pela serena beleza do mar do jardim da cor pela fonte que entratece poemas de melodia pelo pão de cada dia bendito seja Senhor em tudo o que nos reserves a luz de cada momento o nosso agradecimento por tudo seja o que for vivemos Jesus querido na alegria de encontrarte cantando por toda parte bendito sejas Senhor então a gente depois fazemos uma criada e depois em homenagem a Francisco a Chico Xavier do poema prece da gratidão de João de Deus ok com você obrigado pessoal como eu falei a palestra de hoje inclusive as palestras do seminário completas do autoconhecimento na ação interior estão lá inclusive a de hoje com duas horas de duração que a gente gravou em outra cidade agradeço Obrigado.